Esse acessório ainda vai ser muito utilizado nos próximos meses, principalmente quando chega a época de dias mais frios. E a máscara tem sido uma aliada do Carlos, uma proteção a mais, já que ele se recupera de um resfriado. Ela continua sendo uma grande aliada para mim, mesmo depois do período de pandemia. Eu continuo usando em determinados lugares, porque ainda está aí a gripe, né? Inclusive, eu estou me recuperando, estou no finalzinho de uma, então ela continua usando. E cada um tem sua maneira de se prevenir do frio. Ah, eu me agasalho bem, eu procuro não tomar friagem. Se eu estou com tucina, eu já me preparo, já tomo os remédios que eu indivíduo, já para gripe, né? Para não ter tosse, essas coisas. Tomando muita água, continuo com a minha prática de esporte, que eu gosto de pedalar, né? E alimentação, o principal é a alimentação, né? Porque eu tenho muita bronquite nessa época, eu tenho que me proteger melhor, então eu já coloco mais blusa, mais agasalho e medicamento, né? Não tem jeito. E não tem jeito. Mesmo se cuidando, na chegada dos meses mais frios, é comum pegar um resfriado, gripe ou outras doenças alérgicas e respiratórias. A bronquite também está na lista das doenças que se agravam nessa época do ano. E para quem já tem problemas respiratórios, a tensão redobrada. No frio, a gente tem o tempo mais seco, então a gente vai ter uma alteração ambiental que vai provocar uma piora da poluição e isso faz com que esses pacientes procurem mais o pronto-atendimento com a falta de ar, com a manifestação clínica daquele problema crônico que ele tem. Aliado a isso, as infecções respiratórias podem ser um agravante, porque esses pacientes também são muito mais suscetíveis e podem ter quadros mais graves, eles são muito mais vezes internados nesse período de inverno. É nessa época do ano também que as unidades de pronto-atendimento e hospitais da rede pública registram um aumento no número de testes rápidos de covid-19 em pacientes com sintomas como tosse, dor de garganta e coriza. Cresce ainda o total de internações se comparado aos primeiros meses do ano. Em janeiro de 2022, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, oito pacientes foram internados por sintomas gripais. Já em agosto foram 67, aumento de mais de 700%. Para esse ano, esse índice não está muito diferente. A gente teve um aumento significativo de 20% a 30% da média de atendimento de infecção respiratória nas unidades de pronto-atendimento, especialmente pediátrico, que é mais importante a procura. E isso tem sido enfrentado pelas nossas equipes. É importante que a população fique alerta e tome todos os cuidados para evitar que aumente mais ainda. E fica o recado dos médicos, em caso de qualquer sintoma gripal ou desconforto respiratório, o uso da máscara é imprescindível para evitar a contaminação de outras pessoas. Espero que a população tome como hábito o uso da máscara. Então se você ficou gripado, ficou resfriado, use a máscara para não passar para a sua família, passar para outra pessoa. Traga isso como uma indumentária do dia a dia, deixa na bolsa. Começou a sentir? Usa a máscara. Todo mundo já se acostumou com isso. Além do hábito de utilizar a máscara e o álcool gel fundamentais na prevenção, a vacina também é outra aliada muito importante. Só que o problema é que a procura pelas doses tem sido muito baixa. Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, o município atingiu apenas 35% do público-alvo. Então, a solução foi prorrogar a campanha de vacinação até dia 30 de junho, com o objetivo de imunizar mais pessoas acima de 6 anos de idade. É uma tecnologia que se desenvolveu, segura, eficaz, eficiente, funciona muito bem, previne. Então aquele paciente que quer ter uma gripe forte, o idoso que tem a liberação da vacina gratuita, ele pode ter uma gripe que não vai virar pneumonia, por exemplo, que não vai virar um quadro grave que precisa internar. Então, por favor, se tiver um idoso em casa, leve-o para vacinar. Aproveita, atualiza a vacina de covid e faz a de gripe. E a consciência é o caminho defendido pela Câmara para ampliar os cuidados da população nos dias mais frios. Como aponta os parlamentares, hábitos simples podem prevenir doenças e ajudar a reduzir a procura por atendimentos médicos. Evitar de levar as crianças, principalmente se estão gripadas, porque crianças que estão gripadas e em contato com outras, com certeza ali vai ser um ambiente que vai proliferar esse tipo de doença. A questão do cigarro, porque a fumaça pode irritar as pessoas que têm esse tipo de doença. O corpo sempre hidratado, local, ambientes arejados, evitar queimadas. Tudo isso aí pode trazer uma melhoria para as pessoas nesse período de frio, de seca, onde as pessoas podem desenvolver essas doenças respiratórias. Outro caminho, segundo a Câmara, para ampliar a consciência, viria por meio de campanhas educativas, principalmente no tema da vacinação. É importante que a nossa população joseense saiba que a qualquer momento que a saúde, os agentes de saúde, a Secretaria de Saúde, façam uma campanha de vacinação, seja ela qual for, é necessário uma atenção especial, porque a vacinação é uma grande prevenção. E principalmente, como você falou, nesse período agora de frio, onde as doenças respiratórias são mais frequentes, aí as pessoas têm que manter, além de todo um ciclo de cuidado no dia a dia, tomar a vacina e, logicamente, levar a mais pessoas também essa informação.